E mais um, ó. Um menino apareceu em meu quarto. Que tal, hein? Ai, ai, ai. Olá, Ana e Matheus. Sou de Tatuí, interior de São Paulo. De pertinho. Tenho 33 anos de idade. O relato que eu vou contar aconteceu em um momento difícil da minha vida. Pode ler tranquila, não existem nomes mencionados no relato. Trata-se de uma história real que aconteceu comigo. O ano era 2013. E fazia um ano que eu tinha me recuperado de uma forte depressão e síndrome do pânico. Após ter perdido outra vez o meu emprego. Eu passei um momento em que nada dava certo pra mim. Eu não conseguia ficar muito tempo empregado. É o moço que nos conta. É o moço. Eu não conseguia ficar muito tempo empregado. E sempre que eu conseguia um trabalho, acontecia algo desagradável comigo. Até que eu acabava perdendo o trabalho. E ficava desempregado e cheio de dívidas e problemas. Em uma segunda-feira de manhã, depois de sair da minha casa com a minha moto, à procura de trabalho, fui pra casa dos meus pais. Meu pai e a minha mãe trabalhavam fora. Então eu ficava com a chave da casa e sempre ia lá dar água pros cachorros e colocar ração pra... Pra colocar ração pra ele. Então depois de ter feito isso, dado água e ração para os bichinhos, eu meio desanimado de nada dar certo pra mim, saí do quintal, entrei pra dentro, entrei em casa, fechei todas as janelas, tranquei a porta e fui pro meu antigo quarto me deitar um pouco. Era por volta das 11 da manhã, não fazia nem 5 minutos que eu tinha me deitado, quando um menino, aparentando uns 5 ou 6 anos de idade, de pele clara, com cabelos penteados de lado, do jeito que a mãe da gente penteava, meio lambidinho, sabe? Sim, sim. Usava uma camisetinha amarela, shortinho azul e uma sandália marrom daquelas de antigamente. Quando o vi, eu levei um baita susto, afinal tava tudo fechado e trancado. E então logo me levantei e sentei na cama, esfreguei os olhos pra ver se ele sumia, mas não, ele não sumia. Então eu, em um momento de coragem, perguntei quem era ele, qual o seu nome. Porém a única coisa que ele me respondeu foi, eu sou aquele que trouxe todo esse mal pra você. Sou aquele que não deixa nada dar certo. Foi aí que, olhando nos olhos dele, eu disse, menino, volte de onde você, em nome do Senhor Jesus, veio e nunca mais apareça. Ele somente concordou com a cabeça, se virou e quando foi sair pela porta do quarto, ele virou fumaça e sumiu diante dos meus olhos. Ana, desse dia em diante as coisas começaram a melhorar, hoje vivo bem com a minha esposa e tenho um bom trabalho, graças a Deus. Deixo aqui meu abraço a você, ao Matheus e aos assombrados. Desculpe pelo tamanho do relato. Um beijo pra você, muito obrigada. Gente, uma criança em forma de um menino. Menininho, ali de uns 4 ou 5 anos. E aí ele fala isso? Alguém pode me explicar melhor alguma coisa a respeito disso? Ele é uma entidade do mal que estava ali em forma de criança? Como que ele disse? Eu sou aquele que trouxe todo esse mal pra você, sou aquele que não deixa nada dar certo. Ele era um... Um espírito obsessor de outra vida, que tá ali justamente pra não deixar a pessoa ir pra frente, ou o quê? Gente, eu nunca pensei assim, uma criança nesse sentido. Ai, credo, né? Você vai ver uma criança e vai falar, sobe daqui, moleque! Beleza, deixa eu ver se tem mais beijinhos aqui.